Queridos losarianos, venho em nome de toda a banda Rosa do Saron deixar esse recado fundamental e super importante a cada um de vocês. Quero dizer que o sol ainda brilha lá fora, mesmo diante desse problema tão sério que o nosso mundo tá passando. Quero dizer, aliás, que isso tudo vai sim passar, mas que no momento é necessário toda atenção, cuidado e zelo que a gente pode ter. É uma situação nova pra todo mundo, com certeza vários shows serão remarcados ou até mesmo cancelados. Isso não depende somente da banda, é uma decisão que também cabe principalmente aos contratantes e aos estados que determinam as legislações e o que pode e o que não pode fazer agora nessa situação de risco no nosso país. Quero deixar claro que acima de tudo tá a segurança das pessoas, da saúde e da integridade das pessoas, e o Rosa vai cooperar com isso, obviamente. São tempos difíceis, difícil pra uma banda que vive de shows, difícil pros contratantes que tem eventos, que pagam, que financiam esses eventos, e difícil pra vocês, que eu sei que amam o nosso trabalho e querem estar junto com a gente, mas principalmente é muito mais difícil pras pessoas que estão sendo acometidas por esse problema tão sério, e a gente quer muito que essa situação normalize e que tudo volte ao normal o quanto antes, pra que aí sim a gente possa se encontrar sem que haja risco de problemas pra qualquer pessoa. Dito isso, quero dizer a todos que o Rosa sempre esteve procurando estar um passo à frente de qualquer situação, e a gente já está preparando coisas, ações e formas de estar perto de vocês, utilizando a tecnologia, utilizando a internet, então peço que vocês fiquem ligados às nossas redes sociais, em breve a gente vai dar notícias muito legais e muito oportunas nesse momento, pra que a gente possa matar um pouquinho a saudade fisicamente, caso a gente não venha se encontrar nesses tempos difíceis. Nunca se esqueçam que nós ainda estamos juntos aqui, e que o sol sempre brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer, que o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer, que o sol ainda brilha lá fora. Eu só vim pra te dizer, que o sol ainda brilha lá fora. E que a vida ainda é linda pra viver. Pra viver. Deus abençoe, o sol ainda brilha.